O programa Lesc Inclusiva vai abrir as inscrições para a contratação de 20 estagiários. O período de estágio é de um ano, podendo ser renovado por mais um. Em 2013 foi criado o programa Lesc Inclusiva. São 20 vagas para as pessoas com deficiência, que elas possam se habilitar aqui, que vai do dia 11 a 22 de outubro agora, a uma das vagas de quatro horas diárias para as pessoas com deficiência ocuparem, vamos dizer assim, fazer um estágio aqui na Assembleia Legislativa. As inscrições estarão abertas entre os dias 11 e 22 deste mês e poderão ser feitas no CIE de Florianópolis. Extremamente importante isso, porque é um braço estendido da Assembleia para as pessoas com deficiência. E a comissão que eu presido, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela comanda através de uma comissão interinstitucional, mas enfim, é a comissão que vai definir esses nomes e levar ao presidente da Assembleia para a homologação. As bolsas do programa Lesc Inclusiva são de R$ 950 para nível superior e R$ 650 para nível médio. Ambas também possuem R$ 150 de auxílio transporte e R$ 600 de vale alimentação. Ambas também possuem R$ 500 de auxílio transporte e R$ 500.